Convosco as Confissões da Virgem. Nossa Senhora foi confessar-se no amanhã ao domingo. Não era por ter pecados, nem por tê-los contido. Foi só para guardar o preceito de seu origénito filho. Anda cá, padre da missa. Confissão a vez de ouvir. Que eu venho embarassada, venho em vésperas de Paris. O padre ali se acertou e a Virgem ajoelhou. E pelos dez mandamentos, a confissão começou. Oh, primeiro eu amei ao meu bom Deus e Senhor Que aqui trago em meu ventre, Deus do mundo redentor. Ao segundo jurarei, hoje e sempre de contínuo Que a 25 de março, encarnou o Verbo Divino. Ao terceiro guardarei os preceitos divinais Ao quarto eu sempre honrei Com muito amor os meus pais Ao quinto só matarei Ao demónio infernal Ao sexto eu concebi Sem pecado original Oh, padre não posso mais Fiz a minha confissão Em nome de Deus te peço Que o desabsolvição Levantai Canta e bombinha branca Aos meus pés de cristalinho Para amparo de todo o bem Vai nascer o Deus menino E no